Bom dia, turma 201! Hoje, dia 30 de abril de 2020, quinta-feira, aula de português. Você vai precisar do seu livro, o livro Trilhas, do módulo 1. E você vai abrir lá na página 81. Vamos fazer hoje a página 81 e 82. Vamos lá? Número 7. Escreva o nome dos alunos nos espaços indicados, seguindo a ordem alfabética. Meninas! Amanda, Mônica, Carolina, Larissa, Alice, Mariana e Letícia. Meninos! Bernardo, Davi, Tiago, Bruno, Eduardo, Tomás e Diogo. E aí? Ordem alfabética, seguindo a ordem do alfabeto. A, depois vem o B, depois o C, depois o D e assim você vai seguindo. Isso aí todo mundo já sabe fazer. A turma do segundo ano é muito esperta. Então, vamos lá. A tia vai ajudar. Primeiro, Alice. Depois, Amanda, Carolina, Larissa, Letícia, Mariana e Mônica. Agora, os meninos. Bernardo, Bruno, Davi, Diogo, Eduardo, Tiago e Tomás. Mas, Tia, e quando tem duas letras A? Igual aqui, Alice e Amanda. Eu tenho que observar a segunda letra. O L vem primeiro que o M. Por isso que Alice ficou na frente de Amanda. Igual aqui, Bernardo e Bruno. Os dois têm a letra B no começo. Então, eu observo a segunda letra. Aí tem o E e o R. O E vem primeiro lá no alfabeto, depois que vem o R. Por isso que o Bernardo ficou na frente do Bruno. Você tem que observar a primeira, depois também a segunda letra. Na página 82. Complete o diagrama a seguir com o nome das imagens, separando as sílabas. Tá? Vamos lá. Esse aqui é um tomate. Tomate. Aqui é um dálmata. Dálmata. Esse aqui. Boneca. Panela. Foca. Vaca. Bomba. Pomba. É só você observar o desenho e escrever. Lembrando, ó. Que são as letras D e T, F e V e P e B. No número 9. Forme as palavras seguindo as setas. Você vai seguir a seta e vai formar outras palavras. Tá bom? Então, uma dica que você pode fazer, aqui, ó. Você pode pintar as sílabas seguindo as setas para formar as palavras. Você achou a setinha e aí você pinta. Essa aqui vai ser de amarelo. Essa de verde. Pra ficar mais fácil na hora de você formar as palavras. A primeira palavra que dá pra formar aqui, ó. É essa daqui, ó. Damasco. Então, aqui na primeira você vai escrever. Damasco. Na segunda vai ser essa daqui, ó. Banana. Banana. Na terceira, palhaço. Palhaço. A outra, tapete. A outra, figura. E a última, ó. Vinagre. Muito fácil, né? Segundo ano. Então, acabou a nossa aula de português de hoje. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula.